O que é isso? Piso de Valença, Casa Bemelão, Grande Rede Telecom e Grau Sanete Telecom são os parceiros que estão apoiando sempre o trabalho do Pei Imóvel. Então, ó, você que ainda não segue o nosso canal, faz o seguinte, ó, amanhã vai lá no YouTube, segue o Pei Imóvel, segue Jean Guedes, segue também o Estefano, viu? Vem com nós que hoje promete! Pessoal, olha só, pessoal, hoje eu estou aqui, né, na localidade de São João, município de Elasvão Veloso, né, onde teve essa festa de tradição aqui nessa localidade, né. Estou aqui com essa pessoa aqui, ó, Zé de Chica, o primeiro criador da festa aqui na localidade de São João. E a gente está aqui para conversar com ele, para saber, né, sobre essa tradição. Primeiramente, seu Zé, boa noite. Boa noite, né. Seu Zé, hoje eu estou feliz, eu estou na sua residência, de volta aqui na sua residência, na sua casa. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa história, né, dessa festa do São João, essa tradição do São João do Zé de Chica. Obrigado, Lí. Obrigado. Bora falar dessa festa. Como foi que iniciou essas festividades nessa localidade? Rapaz, essa festa foi o seguinte, eu comecei aqui nas eras de 60, ali na Vaz das Caraíbas. Depois de 63, eu me passei para aqui. Quando cheguei aqui, nessa localidade, aí eu era vaqueiro do Xixico. Aí ele postou essa casa aqui, começou a levantar, que é certo que terminou em 63. Aí eu passei para dentro, dentro dela no meio de outubro. Aí comecei a trabalhar por aqui, metendo um piso, metendo uma coisa, metendo outra. Chegou botando umas portas que não tinham. Aí a finalidade, quando chegou naquela época de 64 para 65, aí eu precipitei a fazer uma festa, entendeu? Sim. Aí fiz uma latada ali, por lá de fora, ali na porta. E aí comecei a fazer umas festas puxadas de safona, aquela safoninha. Quer dizer, começou com a safona? Foi, começou com a safona. Aí lá se vai, lá se vem. Aí depois eu parti para fazer um clube. Aí fiz um clube ali, velho de palha, ali, meio grande, fazendo umas festas sempre grandes. Sim. Aí realizei o meu sonho, que eu estava querendo sonhar, como de fato sonhei. E aí, em princípio, eu ia fazer um clube. Na finalidade, os amigos, todo mundo me prestava boa atenção com meus filhos, com minhas filhas, com todo mundo. Então, Jean, a oportunidade eu trouxe com graças a Deus, fiquei pelo aqui. Aí depois, parceiro véi aqui, que era meu fazendeiro, ele partiu a me vender essa propriedade. Eu parti a comprar, que é certo que tudo deu certo. Graças a Deus, comprei, paguei, não deu nada a ninguém. Graças a meu bondeiro. Fiz um negócio no Banco do Brasil, aí tirei 40 cruzeiros naquela época, comprei uma parte. Aí, finalidade, comprei o restante, que era 1.003 hectares, comprei por a minha conta própria. Naquela mesma data que eu fiz o negócio do Banco do Brasil. Depois que eu comecei a pagar o Banco do Brasil, eu fui pagar o restante que eu devia ir. Foi 70 contas aqui, naquele tempo. 70 cruzeiros, naquele tempo era de cruzeiro. Era cruzeiro, entendeu? E graças a Deus, criei minha família toda aqui, cinco, quer dizer, seis homens, cinco mulheres. E graças a Deus, ainda hoje estou pelo aqui, entendeu? Pelejando para ver esses carros, o ano passado é do ICI. Aí passei uns anos aí sem fazer festa, depois participei de uma festa aí. Esse meu neto precipitou para fazer uma festa, o Marcelo. Aí eu comecei a fazer uma festa, já está com três festas que ele faz, aliás, começa a fazer quatro. E aí a gente está fazendo essa festa grande aqui. Graças a Deus. Seu Zé, essa festa sua aqui é uma festa famosa. Eu me lembro que, às vezes, eu estava em tais cidades aí, eu tinha que vir para cá, porque essa festa sua era famosa. Podia chover, podia acontecer o que quisesse, mas a galera tinha que vir. É, graças a Deus era. Todo mundo gostava disso. Boa noite. Deu de saúde, como é que está? Está bom? Como é que vai? Deu de saúde. Aí chegou aqui a família, a gente está aqui, chegou a família. Seu Zé, quer dizer que essa tradição aqui, que a gente sempre acompanha, a festa Zé de Chica, a galera que chega de São Paulo já tinha aquela ansiedade de dizer, olha, eu vou para fazer Zé de Chico. É, exatamente. E era mês de dezembro, era mês de dezembro, mês de chuva. Pois é, ainda hoje o pessoal que vem de São Paulo, aqui tem várias gente já de São Paulo aqui, entendeu? Esse pessoal aqui do Rio Oriente, todo mundo gostou da gente e vai chegar mais gente daqui a pouco. Estou pensando que vai chegar, né? Porque toda vida eu fiz essa festa aqui e o povo gostou daqui de casa. Graças a Deus, meu bom Deus. Então, seu Zé, o povo guarda essa festa, guarda o senhor, então assim, a pessoa já dizia a festa, de quem é a festa? É do Marcelo, mas tem que falar do Zé de Chica. É, verdade, com certeza. Todo mundo só dizia, a festa lá do Zé de Chica, é, pois eu vou lá nessa festa. Então, que bom, seu Zé, o senhor está aqui, o senhor está aqui vivo para contar essa história, essa tradição que você vê. É de, desde quando? É desde, desde 67. 67, para cá já tem muito dia, né? É, 67. Tem muitos anos, né? Eu dei saúde, como é que está? Tem muitos anos, não tem? Tem um bocado de anos. Seu Zé, está chegando aqui o senhor... Eu já estou com 80, 87 anos. 87 anos. É, 87 anos. Minha patroa, 88. 88, né? É, graças a Deus. E ela está ali, prestou atenção, boa atenção a você, recebeu muito bem, não foi? Graças a Deus. Então, Zé, eu quero agradecer aqui o senhor, a sua família aqui, pelo cariço, sempre quando a gente se toca, a gente se dá muito bem. Graças a Deus, a gente tem uma boa amizade, né? E eu quero parabenizar o senhor por essa garra, por essa determinação e ter feito essa tradição que é o São João, né? Que muita gente hoje lembra do São João, mas lembra de boas festas que o senhor fazia. Graças a Deus, o senhor é uma pessoa também que é sem miséria, a galera chega para cá, você agende todo mundo. Graças a Deus, graças a Deus, essa vontade toda a vida que eu tive com minha família, minha mulher, prestou atenção a todo mundo, você sabe disso, né? Graças a meu bom Deus, ela recebe todo mundo aqui, recebe o rico, recebe o pobre, recebe todo mundo. Graças a meu bom Deus. Foi um prazer que eu tenho com ela e minha família. Zé, eu queria que você mandasse um abraço aqui para as pessoas que gostam de o senhor, a galera que gosta, gostar das suas festas, agora que está fazendo o Marcelo, mas que você mandasse um abraço para a galera aí? Pois é, meus filhos, meus netos, estou mandando uma lembrança para eles, meus filhos, meus netos, meus amigos, que gostam tudo de mim, daqui de minha família, de meus filhos e de mim, e de minha esposa. Eu obrigado, viu? Beleza, galera, ó, nós estamos aqui, o nosso canal Peimão, a duas vezes, estamos no São João, viu? São João do Zé de Chica, né, que é conhecido como São João do Zé de Chica, aqui o município Guilherme Boveloso, e o nosso canal Peimão, a boa está aqui, né, conhecendo aqui a história, como foi essa festa, como começou. Seu Zé, mais uma vez, obrigado pela entrevista que... Obrigado também pela mesma entrevista que você fez aqui comigo, viu? E obrigado aí. Só estamos precisando aqui, Jean, de uma estrada boa aí. Olha aí, olha aí pra aí, manda um recado aí, manda um recado, né? Manda um recado aí pra esse prefeito, pra ver se ele agita essa estrada aqui pra nós. Bora, prefeito, bora ajeitar as estradas, ajeitar as estradas. Ajeitar as estradas, não é? O prefeito de Elas Bom Veloso, o prefeito de Barra de Alcântara, vamos dar um jeito nessa estrada. Vamos se ajuntar, né? É, vamos se ajuntar os dois, pra ver se nós fazemos uma estrada. Tá aí o pedido aqui... Pra receber o prefeito da Barra de Alcântara e o prefeito de Elas Bom Veloso, rapaz, vamos conversar, vamos entender os dois. Tá aí um pedido aqui do senhor Zé de Chica, que os prefeitos possam se unir pra poder ajeitar as estradas. É, ajeitar as estradas, rapaz, porque as estradas estão muito ruins, não é, não? Vamos lá, isso é aqui com eles, Zé de Chica, pro canal Móvel 2.0. Fala, pessoal, nós estamos aqui hoje na localidade São João, município de Elas Bom Veloso, né? Estamos aqui com essa galera aqui de Santa Helena, galera top de Santa Helena. Vamos conhecer eles aqui, vamos lá, teu nome? A daí o Zé Marciano da Silva, mais conhecido como o Zé do Pretenda. Zé do Pretenda, e esse aqui é o Edson. Esse é meu DJ hoje aqui, ó, e comentarista hoje, né? Trio Edson, é isso aí, Trio Edson. Vamos lá, teu nome? Gilson. Daílson. Vamos lá. Bordinho. Conhecendo com o que? Bordinho, com Bordinho. Bordinho. Bordinho, esse não vem de onde, velho? Bordinho. Rapaz, eu fui jogando bola, aí me futebol, 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 aí me futebol. Teu nome? E Arlen. Arlen, teu nome? Miguel, meu. Conhecido como Pila. Pila? Esse cara, mano, esse cara é foda. Esse tá conhecido como Pila, como assim, velho? Rapaz, desde moleque, veio um colega meu, em homenagem ao time meu, disse que eu era parecido com ele, aí deu o apelido também. Curvado? Não. Peraí, estamos curvados aí, mano. Por que é curvado, velho? Eu não sei não, eu votado mesmo, né? Quando ele era moleque, as peras dele eram zambetas, aí ainda... Ainda hoje. Ainda hoje, as peras dele eram zambetas, mas melhorou mais, tá melhor. Cara, mas essa imagem, tu... Tá bonitão, velho, tá no meio da mulherada aí, e aí? É mais tarde. Afastar? É mais tarde. Ah, mais tarde, mais tarde. E aí, tem muita gatinha aí? Afastei umas duas, hein, já. Ah, duas? Dá de olho em alguém. Hã? Dá de olho em alguém. Afastei agora, não. Tá fraco, agora tá fraco. Isso que até agora, não. Ó, o acelho com esse aqui, o Zé. Meu irmãozinho, primeiramente, tamo junto mais uma vez, mano. E hoje no São João. Hoje no São João, e com certeza, se Deus quiser, dia 9 de agosto, abertura de festejo de Santa Helena. Nós, Trio Ederson. Piauí Móveis. Piauí Móveis. Jean Guedes. E tamo junto, misturado. É. Galera, marca aí, ó. Dia 9 de agosto, Santa Helena, abertura do festejo. Amanhã a festa, chama todo mundo, reúne aí, que nós vamos estar lá. Dia Guedes, Pai Móveis, 2.0, paredão dele aqui, abertura do campeonato, vamos pra cima. Só lembrando que nós vamos começar a moer de manhã. De manhã logo. Nós vamos começar a moer de tradição e paredinha do baldinho também. E isso aí, nós vamos pra cima. Vamos pra cima. Pra cima, sim. Pela manhã, nós temos torneio de baladeira. Como é que chama? Cacheta. Cacheta de baralho. Com quatro carneiros, pra quem quiser jogar, viu? Vamos lá, pessoal. Vamos conhecer esses caras aqui mesmo. Vamos pra moerar. Rapaz, hoje é o seguinte, a festa começou agora, a galera tá chegando agora. Mas os papos já estão aqui e daqui a pouco vai gerar. Vai gerar, rapaz. Vai gerar hoje. Hoje tem. Hoje tem. Hoje tem. Hoje tem. Hoje tem, não. Não pode passar em branco, não. Pode passar. Pode, não. Curvado. Hoje vai. Hoje vai, hoje vai. Mas tá. Estamos com eles aqui, os melhores de Santa Helena, Piauí. Canal Móvel 2.0. Fica com nós. Fica com nós, Brasil. Estamos aqui na localidade de São João, município de Elasvão Veloso, Piauí. Hoje nós estamos aqui nessa tradicional festa. GHs encontrando essa gata mais uma vez. Lucielda, meu amor. Lucielda, boa noite. Boa noite. Linda como sempre. Obrigada. Lucielda, hoje encontrar você no São João é uma satisfação grande. O que eu te trouxe aqui hoje? Eu tô em casa. Não, não acredito que tu mora no São João. Não, eu não moro aqui. Meus avós e bisavós moram aqui. Então, eu tô em casa. Eu fui nascida e criada aqui. Ah, Jean Guedes. Eu tô, 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 tô. Oh, Jean Guedes. Tá muito atrasado, né, cara? Mas assim, hoje, aqui em Santa Helena, ou melhor, em São João, em Santa Helena, é mais próximo, né? É. Hoje, você com essa beleza toda, vai pegar alguém ou não? Vou. Ah, Jean Guedes, quer dizer que hoje vai pegar alguém, né? Vou. Você sempre pega alguém, Lucielda? Não, sempre não, às vezes. Às vezes? Essa beleza tu atrai? Demais. Demais. Então, onde você vai, tem muito cara atrás de você. Infelizmente. Você não dá conta. Eu não doei conta. Você acha gata? Ah, eu te chamei lá em cima, graças a Deus. Lá em cima, quer dizer que onde você passa, você deixa o rastro, deixa, tem uma pegada boa, Lucielda? Aí tu fala. Aí só quem improvou sabe dizer, né? Jean Guedes, só quem improvou sabe dizer. Jean Guedes, fica na tua, cara. Eu tô assim, os caras que já passaram por você, quer mais? Aham. Quer? Olha só, Flumin, arranquei dela, quem pega ela, quer mais, né? Os, não. O. O. Ah, quer dizer que você só tem um cara, Lucielda? Lucielda, peraí, quer dizer que você só tem um cara? Só. Então, você me falou uma vez que tem um cara que ele mexe com você. Onde você vê ele, esse cara, esse cara, esse cara, você vê... Não, eu encerro. Ih, tu ainda lembra disso. Eu lembro disso, que você falou. Jean Guedes, quando eu vejo aquele cara... Não, encerra. Não, encerrou. Passada, passada. Passada, passada. Passada, passada. Então, agora você... Rodou e chegou. Rodou, chegou outro, né? A fila anda. Fight naquilo. Menina, ó. Pô, fechou, fechou. Lucielda, deixa o teu Instagram bom. Meu Instagram, arroba Lucielda com Y, underline MTX. Quem não segue ainda... Vai seguir. Senta o dedo aí, cara. O difícil é eu aceitar. Se eu aceitar, se sinta-se privilegiado ou privilegiada. Clube, tem mais, ó. Quem não namora com ele, quem não namorar, vai querer de novo. Chama, mó belê. Dizendo de novo. Bora com nós, pessoal. Bora com nós. Estamos aqui na localidade Sanjó, município de... Elas vão veloz, Piauí, né? Hoje, estamos aqui na edição do jogo de futebol e agora a resenha na festa. Bora aqui com esses caras aqui, mano, ó. Os caras aqui que são o Moral de Santa Helena, Piauí, Zé Pretenda e o... Edson. E o... Edson também. Dois Edson. Cara, quando a gente conta dois Edson, o que acontece? Quando a gente conta dois Edson, bora com a mesma menina, e aí? Não, com a mesma menina não. Eu sou casado. Casado? Esse é casado. Esse aqui é casado? Estou quase namorando. Com a gata perfeita. As namorando, Zé Pretenda já tem a gata. A de casa. A minha tá em casa, graças a Deus. Zé Pretenda já é casado. Já é casado? Bem casado. Bem casado? Bem casado. Então não tem rolo? Não. Nem precisa? Ó, esse cara é fiel demais. É fiel demais. Esse aqui ainda tá enrolado ainda. Mas minha namorada é perfeita, eu não troco ela não. De lá ela? Não, não é de lá não, mas é perto de lá. É bestinho, né? É minha gata. Não troco não. Esse aqui tá assim meio tímido aí, não tem papo com outra mulher. Não, não tem não. Só com a minha mesmo. Com a minha, pronto. Clúvio. No merê, cara, esse cara aqui é fiel demais. Senhor demais, esse cara é fiel, ele tem que puxar muito por ele que ele se embaraça. Aí vai, daqui a pouco. Esse espeto aqui, essa fumaça de espeto aqui, ó. Queimando nóis, cheiro de carne e porco. Carne e porco. Então, ó, galera de Santa Helena, reforça o convite aí pra geral. Dia 9 de agosto, não perca. Abertura dos festejos na Helena com a banda Dany Show e pegada pra valer. Só lembrando que de manhã cedo tem trio Ederson e tem paredinho do Bordinho. E tem locução ainda no campo, ainda. Quatro da tarde tem. Quatro times, dois jogos. Com a narração, com a narração Piauí Móble. Dia Guedes. Trio Ederson no som. E aí, Jean, o que você acha aí de estar narrando o jogo pra nós na Santa Helena lá? Cara, você é foda, você é loucura demais. Você é de um nome dos caras, apelido dos caras, é todo jeito. Aí os caras nem ligam. Liga não, os caras são... Nós jogamos aquele jogo resenha. Não tem isso. O Zé Dublake, conhecido como Zé das Meninas. O que você diz, Zé Dublake? O jogo de hoje. De hoje não, o jogo de hoje. O que você achou, o jogo de hoje? Não, eu acho... Hoje eu não tava no comando. Eu falei pro meu afiado, tem dois caras que não tá rendendo, mas ele já balançou o dedo que não. Era ele, então tá bom. Beleza. Amanhã tem Santinha no Riachão. O treinador tá de olho, hein? Tá de olho, treinador. Só lembrando que nosso amigo Coxinha, está aqui pra nós, nosso amigo Coxinha. Mas não é o cabueta não, Coxinha amigável. E aí, Coxinha, como é que você acha da festa de hoje? Tá boa ou não tá? Tá boa, tá boa, tá boa, tá boa. Maravilha. Precisa melhorar alguma coisa? Não, tá de boa. As músicas aí do Tá Romântica aí, tá boa demais, né? Parece que você olhou pra coletar, com medo da mulher, tá olhando pra cá, é? Não, não, não. Tô vendo ali, tô vendo ali. Ah, sim, tá certo. É com você, Jean. Você é o cara, viu? Sempre, molecão. Só lembrando, quem quiser contratar o Trio Edson, fale com o Edson. Instagram, Trio Edson, telefone 86994-46-8116, Santa Helena, Piauí. Vamos lá, vamos finalizar. Quem é solteiro, levanta o braço. Ah, meu foda. Boa, galera, nós estamos aqui na localidade de São João, município de Elésbio, Veloso, Piauí, né? Estamos aqui com a galera, né? Vamos conhecer esse pessoal aqui, Jean Guedes, vamos conhecer a galera aqui. Vamos lá, teu nome? Maria Eduarda. Maria Eduarda. Gabriela. Misley. Maria Eduarda, você é a mais enrolada aqui no Rio das Meninas. Ó pra nós, tá gostando do evento? É, sou a mais enrolada. É a mais enrolada. Nossa, nossa, nossa. Ah, mas enrolada por quê, Vila? Eu tô gostando da festa não, você tá passando muito de apaixonada, eu não tô apaixonada. Eu também não. E nem eu. Porque ninguém tá sofrendo. Não, nem eu não. Swing. É forró, forró. Exatamente. Tem aqui um alerta, aqui ó, quando vier pra cá, próximo ano, vocês querem o quê? Forró. Ciel farra. É, Ciel farra. Certeza, com certeza. A próxima festa tem que contratar Ciel. Sim. É verdade. Mas assim, vocês são tudo solteiras? Eu não. Namora? Namora? É, é. É, é, ó. Ficou assim meio descisa. É, 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 é. Cama tá aqui? Tá, tá. Tá aqui? Tá. Ave Maria, meu Deus. Você tá aqui? Tá. E você, solteira? Eu tô cansada. Marido tá aqui? Tá. Você aqui tá sossegada, marido tá aqui e você? Namoro também. Namorado tá aqui? Tá. Só tem ela aqui que tá assim, indecisa, não é verdade? É. É, Géguedes. Menina, vocês são de onde, minha? A localidade de vocês? Chapadinha. Chapadinha é pertinho aqui? Chapadinha de quê? Dos Péba. O que é esse nome? Dos Péba do dia. O que é esse nome dos Péba? Não sei. Geração antiga, chama dos Péba. Geração antiga. Muito bem, gostei. Geração antiga. Deu a resposta certinha pra vocês que estão do outro lado aí. Galera, ó. Vai ter o festejo agora de Santa Helena. Se eu me quero, vai ser dia 9, abertura. Dia 9, abertura. Você vai ser Santa Helena. É. Vocês querem o quê lá? Swing? O que vocês querem lá? Fala aí pra galera aí. Swing, forró. Menos música de apaixonado. Menos sofrência. Maquejada. É. Não tem surpresa. Se for só ofensa, é derrubo. Não, não. Isso é desgraça que só tá tendo maquejada. Fico alerta que... Menos tem Instagram? Sim. Diga aí. Maria Eduarda. Maria com Y. Pode seguir. Com certeza. Tem Instagram? É, Gabriela 18, né? O que você está aqui? Misley Moraes com Y. Seguir essas meninas aí. Flúvio, segue todo mundo aí que nós estamos aqui, ó. São João Unicinho de Alas Mabeloso pro Mobre 2.0. Estamos aqui, ó, na localidade São João, município de Alas Mabeloso, Piauí. Estamos aqui com essa garotinha de Francinópolis, Piauí, teu nome? Yagra de Tereza. Yalit? Tereza. Tereza, Yalit de Tereza. Você tá aqui hoje, vem com quem? Eu vim com meu irmão, com a irmã do meu irmão e com a mulher do meu irmão. Eu vim com a mulher dos irmãos, não foi? É. Mas aí, tem parente aqui no São João? Tem, os meus irmãos. Você mora todo mundo aqui, né? É. E você, a gente tá de Francinópolis longe, né? Vem hoje, já? Já vem hoje? Não, amanhã eu vou embora. Mas já vem hoje? Não, na sexta-feira. Ah, então tá só passeando. É. Passeando. Vamos lá, ó. Tá chegando aí. A Zóquia e Jara de Francinópolis. Maria Joaquina, conhece? Sim. Vai tá lá? Vai. Ah, sete, oito e nove. É. Fala pra nós, ó, pra que você me goste de perguntar. Tá estudando? Sim. Tá estudando? Não, pra coisa boa. Tá cursando qual ano? Eu vou pro sexto. Sexto ano? Uhum. Princesa vai ser o quê? Eu quero ser advogada. Vai ser advogada? É. É, então coisa boa. Advogado vai cuidar das pessoas, né? Das questões, das causas, não é isso? É. Então assim, ó, quero que você mande um abraço pro pessoal aqui, pra Francinópolis. Um abraço pra todo mundo de Francinópolis. E aqui no Sanjão também, né? Uhum. Pra família? É. Mamã e papai? Mamã e papai. Vamos lá. Abraço pra todo mundo. Tem Instagram? Tem. Mara pra só te seguir, vai lá. Hã? No Instagram? Iagre de Tereza 244. Fala pra nós, Iagre. Já segue o nosso canal? Já? Já. Coisa boa. Tá gostando do canal? Sim. Tá gostando, né? Recomendo o pessoal seguir? Sim. Pronto, Flúvio. Eu tô com ela aqui, ó. Mais uma vez teu nome? Iagre de Tereza. ProMobile 2.0. Bora, vem com nós, ó. Toda a região, Vale do Sambito. Nós estamos hoje, ó, no Sanjão, tradicional festa. E hoje, pra brilhantar essa festa, teve, ó, Denis Shou, que tá no palco ainda. Daqui a pouquinho tem outra banda que vai entrar já já. É, cara, falou dos Tecados, se não me engano, é isso? É, isso mesmo, isso mesmo. Ô Flúvio, ó, eu tô com ela, olha só o que eu encontrei aqui, Flúvio, essa potência aqui, ó, essa potência que a gente se encontra sempre é uma alegria grande. Primeiramente, boa noite, não é isso, meu amor? Boa noite, boa noite, sempre um prazer vocês estarem com a gente. Leide, sempre que a gente se encontra nos eventos, eu acho maravilhoso, né, sempre tá postando seus vídeos, porque você é uma cantora que eu acho top demais. Eu tenho o prazer de ter você sempre comigo, porque você é uma pessoa que engrandece a gente com a sua humildade. Olha, dizer que Denis Show tá vindo aí, já acompanhei vários shows do Denis, mas tá vindo com o repertório super atualizado, a pegada segura, eu tô assim, Denis tá vindo de cara nova, hein? Tá, a gente não vai agradar todo mundo, porque nem Deus agradou todo mundo, né? Mas a gente tá fazendo o nosso possível e eu espero que vocês gostem também. Ó, a Leide, que é de Valença, do meu Piauí, né, Valença, Piauí, Leide? É a Leide pra esse 2024, como é que tá a Leide aí? Tá maravilhosamente bem, graças a Deus, agora eu posso dizer que eu estou bem. Tá de bem com a vida, meu amor? Tô de bem, tô de bem. O Correio tá de bem com a vida, tem coisa melhor, não é isso? Isso, exatamente. Em primeiro lugar, Deus, e o resto a gente consegue correndo atrás. Leide, fala pra nós, como é que você tá aí nesse projeto com o Denis Show? Olha, Denis Show, já vai fazer quatro anos que eu tô com o Denis Show, né? E eu vou dizer que é uma família que me recebeu com tanto carinho, e eu retribuo com todo carinho também, as experiências, é um ajudando o outro, o que a gente não sabe, Denis vai ensinando, e é uma coisa, uma parceria muito boa. E hoje o Sanjão, em nome do Marcelo Produções, trouxe o Denis Show pra fazer parte dessa festa. E isso tá sendo maravilhoso, tá vendo o povão, casa lotada, as pessoas estão gostando, e é isso que deixa a gente maravilhado, é as pessoas gostando desse evento. Leide, você falou uma palavra-chave, a galera gostando, é o máximo, a gente viaja aí, o Piauí inteiro aí, e sempre tem um carinho especial, quando a galera tem esse carinho com a gente, não tem coisa melhor. Eu, eu digo que eu sou a menina dos olhos de Deus, graças a Deus, todos os lugares que eu vou, eu sou muito bem recebida, todo mundo gosta de mim, foi pela minha humildade, é certo que eu não vou agradar a ninguém, mas pela minha humildade, eu consigo conquistar muita gente. Flúvio, ó, essa mulher é muito poderosa demais, essa vó dela é encantadora, Leide, eu vou dizer muito obrigado mais uma vez aqui pela entrevista aqui pro nosso portal. Eu que agradeço, Jean, o Flúvio, um abração pra vocês dois, PeiMobile 2.0, tamo junto e misturado. Flúvio, pra nós finalizar, isso é Deni Show! Isso é Deni Show, bebê! Chama, vamos ali! Galera, ó, vem com nós aí, ó, nós estamos aqui hoje no São João, município de Elasmo Veloso, tradicional festa do meu parceiro Marcelo Produções, olha só que o Jean Guedes encontrou aqui, é hoje, ela tá, ó, como cantora, né, da bola com a Fofo, dos teclados, e a bola pegada, vamos lá conhecer ela, a galera que não conhece ainda, Ita, o nome dela, Ita, primeiramente, meu amor, boa noite. Boa noite! É, eu acho que já faz muito tempo que eu já tinha falado com você, não é isso? Faz um pouquinho de tempo já. E hoje diferente, hoje você como vocalista? Estou como vocalista do Forrozão Pegada Pra Valer, segundo ano consecutivo, fazendo a festa do meu parceiro Marcelo, festa grande, é um prazer imenso estar aqui, é essa cidade que me abraçou, é, é Lesbão Veloso, eu digo que hoje é a minha segunda cidade, eu tenho um carinho enorme por esse povo, e toda vez que a gente vem tocar aqui, é essa emoção, é a galera nos abraça, e eu sinto uma honrada. Ita, a última vez que a gente falou, você falava do projeto de você, você foi a carreira solo, né? Então, assim, não deu certo carreira solo, você entrou nessa banda e graças a Deus tá dando certo. Eu faço carreira solo, eu faço acúrtico, né? Mas eu iniciei o projeto com o Cafofo, junto com o Carlos Santos, e tá dando certo, a gente vem ganhando nosso espaço, e tá dando certo, dois anos já. Dois anos, assim, já tenho experiência, dois anos, já tenho experiência. Como é que tá sendo pra você essa experiência hoje? É, acho que tá tocando pra muitas pessoas, né, a multidão. Muito bom, muito bom. É, principalmente aqui na região de Alésio Bom Veloso, é, sempre que a gente toca, é casa cheia. Como é, como é a Ita no palco, como é o estilo de música da Ita? Ah, é, eu gosto de, de romântico, mas meu, nosso estilo, o estilo da banda, é o forrozão. Forrozão? É o forrozão. A galera pode se preparar. É, botar o chinelo, a, passou a cueca e a mulher, a calcinha. Coisa boa, Ita, eu vou dizer, é, mais uma vez, assim, muito obrigado, desejo muito sucesso pra você, pra galera que não conhece essa pessoa aqui, ó, uma pessoa maravilhosa, muito sucesso pra você, gata. E eu indico vocês seguirem o canal do meu amigo Jean Guedes, é P.I.Mobile 2.0. Então vamos pra cima, que já, já tem Ita. Ita Ferreira, forrozão, pegada pra valer. Ó, e pra seguir a banda, ó, diga aí. Ita Ferreira no Instagram, H-I-T-T-A, Ferreira. Pode caçar, que não tem outra não, só eu mesmo. A Fideliza ainda tá solteira, hein? Tá solteira. Solteira? Solteira. Eita, meu Deus do céu, chama o fluvo. Aqui é pressão, P.I.Mobile 2.0. Bom, pessoal, olha só, nós estamos aqui, canal P.I.Mobile 2.0, está aqui na localidade Sanjão, município de Elasvão Veloso, Piauí, né? Estamos aqui hoje, né, mais um evento top, meu parceiro Marcelo Produções. Estamos aqui com a galera de Elasvão Veloso, Piauí. Olha aí. Vamos conhecer ela aqui, né? Teu nome? Eliene. Eliene, já conheço a Eliene de algum lugar, né? De alguma festa, de alguma balada, Eliene. Hoje, como é que tá pra você essa noite? Ah, tá uma noite muito especial, né? Devido a eu ter saído de Elasvão pra vir pra cá, porque lá tinha montagem. Não, não vou pra montagem, eu vim pra cá. Então eu escolhi vir pra cá do que ir pra montagem. Quer dizer que lá tinha festa, é ver que você deixou o evento lá e vinha pra cá? Sim, deixei de ir pra lá porque montagem já não dá pra mim. Então eu prefiro vir pra cá do que ir pra montagem. Você quer emoções? Sim. Diferente? Sim. Uma coisa boa. Fala pra nós. É quando você perguntar pra galera se você é uma mina solteira, comprimissada. Comprometida. Comprometida, não é isso? Mas aí, tá gostando? Sim, sim, tô gostando. Tá, né? Tá gostando do relacionamento? Sim. Apesar de ser um relacionamento à distância, eu tô gostando. Tá gostando, é isso? Sim. Mas, se pintar alguma coisa assim, não vai não, né? Não. Não, né? Você tem o respeito por ele? Sim. Ô, Filvo. Olha, achei uma menina fiel aqui, cara. Coisa boa, né? Isso já faz muito tempo que você namora com ele. Tá com pouco tempo, tá com um mês, vai fazer um mês. Pouco tempo? Sim, vai fazer um mês. Já tá ligadinha nele? Já. Ô, coisa boa. Tô esperando a aliança. Olha, ele tem nome, hein? Tem, Vinícius. Vinícius. Ó, ela quer a aliança já pra manter o compromisso certo. Sim. É verdade? Sim, é verdade. Então, olha, Vinícius, cara, essa menina já agamou em você, mano, um mês já tá ligada nele. Sim. Tá ligada? Tô. Meu Deus do céu. O que é isso, Flúvio? Então, tem que respeitar esse cara. Tem, sim. Com bom respeito. Com respeito. Sim. Chegou é fora. Né? Chegou é fora. Acho que ele tá te respeitando também? Tá, sim, claro. Ô, Flúvio, eu tô aqui, Flúvio. Ó, não tem pra ninguém, mano. Então, relacionamento sério deles dois aqui. Então, tem que tirar o chuveiro pelas duas. Então, é pra casar? Lógico, sim. Lógico. Tô esperando também o convite. É lógico que é pra casar, hein? Só a aliança. E o casamento. E o casamento também, né? Então, fechou conosco, Flúvio. Aqui não tem pra ninguém. Tchau, tchau. Deixa o teu Instagram. Eliene... Eliene Maria. Eliene Maria. Aproveita e manda um beijão pra ele. Tchau, amor. Ama ele? Lógico. Vai pra cá. Eu já disse pra ele que amo ele muito. Então, valeu, Flúvio. Fecha aqui. Vamos fazer um coraçãozinho pra ele. Ó. Coraçãozinho pra você. Boa, meu povo. Nós estamos aqui. Sanjão, município de Elasmo, Veloso, Piauí. Hoje, tradicional festa do nosso parceiro Marcelo Produções. E olha só, galera. Hoje a festa teve Deni Show. Já passou por aqui Deni Show. Agora vai ter já outra banda que já vai entrar com a Fofo dos Teclados. Tô aqui com o Michel Moura, vocalista da banda Deni Show. Meu amigo, vai aí. Mais uma festa top de Deni Show. Graças a Deus, Jean. Festa top. Quero agradecer meu parceiro aí, Marcelo, pelo convite. Por essa festa linda. Como você tá vendo, graças a Deus mais uma vez. Casa cheia. E é isso, cara. O que importa é isso. É a gente tá tocando com o povo gosta, com o povo quer. E é isso. Michel, já vendo aqui, cara, durante o show de vocês aqui. Cara, Deni Show de cara nova, mano. Cara nova, repertório atualizado. É, com certeza. É aquela coisa, Jean. Aguardem, escutem bem o que eu tô dizendo. Aguardem que vai vir novidade por aí na banda. Então, novidade... Repertório, repertório da banda agora, nós vamos botar pra cima. Atualizado. E a galera não vai, perde por esperar. Repertório da banda Deni Show. A partir do dia... Não vou dizer dia 3 agora, na festa do Tom e Variedades. Porque tá muito em cima. O repertório é extenso, é longo. Mas vai vir novidade. Aguardem. Michel Moura, eu queria, cara, te parabenizar. Mano, a banda que toca 20 minutos de música, sem tirar de dentro. É, sem tirar de dentro. Olha, se você não tem que olhar de dançar com a cara 20 minutos, então, ó. Deni Show, Michel Moura, bota a meia pra gerar. E, Jean, 20 minutos foi o que eu botei menos. Mas é uma hora de forró sem tirar de dentro. E os contratantes que quiser contratar a banda Deni Show... Deni Show, eu quero que vocês toquem 4 horas de forró. A banda tem 4 horas de forró. Escute bem, só forró, sem repetir uma música. Só forró, 4 horas, a banda Deni Show garante. Cara, ó, é verdade, porque foi 20 minutos, cara, a galera foi uma loucura. 20 minutos, fosa, arrochado, de todo jeito. Se a galera quiser dançar, Michel Moura tá aqui no gogol pra afinar demais. Michel, cara, mais uma vez, mano, parabéns pela banda que tá vindo um estouro total. Pronto, obrigado, Jean. Também quero parabenizar aí a você, ao Flúvio e o canal PI Móvel 2.0. E quem não se inscreveu lá, escreva, que é estouro, viu? Tamo junto, Jean. Bora começar a seguir o Michel Moura também. Isso. Instagram do Michel Moura, fala já, sabe do Instagram? Rocha aí. Rocha aí o Instagram, Michel Moura, Michel Moura, viu? Porque foi escrito errado Michel Moura, viu? Vamos lá, tamo junto com ele. Segue lá, pessoal. Deni Show, Móvel 2.0. Estamos aqui hoje no povoado São João, município de Lezão Veloso, com o canal PI Móvel 2.0. Vou entrevistar aqui meu amigo Henrique. Meu amigo Henrique, como é que tá a festa aqui hoje? Gostando bastante? Rapaz, tá boa, mas só pra deixar, claro. Tem dois anos que eu não entrevisto aqui, ó. Dois anos já. Pois é. E aí, como é que tá? Você tá gostando da banda aqui, que tá tocando? É pressão, menino. E as meninas, Henrique, como é que tá? Já pegou algum outro? Estou meio dançando. Já pegou algum outro? Não, vamos. Eu tô quieto. Pretende pegar? Não, eu tô quieto, não posso mais não. Me diga Henrique, você está compromissado, como é? Por que você não pode mais pegar as negas? Eu estou compromissado com Deus. Não, eu sei que... Eu tô com aliança com Deus. Mas e aí? Raibola tá pra gerar agora? Só se for o pó. E nem isso. Não. Tem que ver se raibola tá pra gerar mesmo. Agora eu pergunto pro Jardim. Vai. Essa mulher que você fala que tem aqui mesmo, que dança. Tu não dançou com nenhuma quase. Você vai dançar? Vou. Vou dançar. Vou dançar. Vou dançar. Tá dizendo ele? Se ele não dançar, eu vou dizer depois. Pronto. Encerrando mais um vídeo aqui no Pimóvel 2.0. Vem com nós aqui, vem com nós, galera do canal Pimóvel 2.0. Então, mas aqui nós estamos no Sanchão, município de Elas Vão Veloso, Piauí. Estou aqui com a galera de Elas Vão Veloso. Ué, eu encontrei os caras mais bonitos de Elas Vão Veloso aqui. Vamos lá, teu nome? Dalisson. Daniel. Os caras mais bonitos, mais lindão, os mais lindos de Elas Vão Veloso, Piauí, não é isso? Somos nós, somos nós. Cara, porque vocês são bonitos. Não sei não, não sei dizer não, mas é o que o povo fala. É o que o povo fala, né? O povo fala. Vocês são o mais bonito de Elas Vão Veloso. Menina de Elas Vão Veloso, que não namoraram com esses meninos ainda, por favor. Eu quero que vocês saibam aí que o pai tem a palavra aqui, só chegar aí que dá certo, viu? Só chegar aí que dá certo. Dá certo. Manda mensagem no Instagram. Vocês têm preferência das meninas rias, têm preferência? Não, não tem não, não tem não, não tem não. Pode ser bonito. Vai, rapaz. Rapaz, não leva tudo. Meijou de coca, vai, rapaz. Meijou de coca, não respondeu, mãe, já era. Dois caras topados, de Elas Vão Veloso, Piauí. Os caras que não dispensam nada. Nem prefeitura dispensa. Nem prefeitura tá dispensando buraco. Hoje aqui, vocês, até agora, tiveram alguma coisa e eu nada? Nós estamos fracos, hoje estamos fracos, hoje estamos fracos. Estamos fracos, estamos conversando aí que não dá certo, não. Quer dizer que hoje não rolou nada aí, mano? Até agora não, não sei daqui para o mapa a frente, mas até agora não. Até agora nada. É só a partir das duas horas que é a hora boa. O que é que as meninas mais gostam hoje, mano? Rapaz, você tendo dinheiro é que elas gostam, né? Dinheiro. É, hoje em dia é isso, né? As meninas gostam de ostentar isso. Mas, rapaz, né? É o seguinte, meninas, eu não sei se vocês concordam com isso aí. Concordam com as meninas. Quer dizer que dinheiro vocês têm? Têm, todo tempo. Todo tempo, né? Mas, rapaz, é pra ter. Dinheiro não é problema. Dinheiro não é problema, não. A mulher gosta de tomar o quê? Ou de pá, ou de sete ouro, e a mulher gosta de beber. Rapaz, tem... Não é o nome, rapaz. A cerveja, até esqueci o nome da pele. A Raig? A Raig? É, sabe de ver. Não, tem a Raig, tem a Budweiss, tem a Skol, as meninas gostam de beber. Ela gosta de tudo. Você tendo dinheiro pra pagar pra ela, a treiazinha também. A treiazinha também, amor. Então, meninas, meninas de toda a região, vocês que não conhecem eles ainda, são um monte de negra. Somos sim, hein? Bom dia, rapaz. Se garante. Se garante. Se minha pau. Uma hora sem tirar de dentro, tá com eles? Mas, rapaz, tá trabalhando com nós. Aguenta, rapaz. Aguenta também? Aguenta, mas, rapaz. Não posso tirar de dentro. Eles aqui, né? Até duas? Até duas. É, mano, que esses caras sonharem. É nóis. Olha só. Elion Veloso, Piauí. Manda um abraço, ó, geral. Vai lá. Valeu, galera. Tchau, velho. Estamos juntos aí. Qualquer coisa aí, ó. Manda um salve, hein? Deixa o Instagram aí, vai. Tá 0-0-4, viu? Chama lá do Daniel, 0-16, viu? Pode mandar mensagem. Manda mensagem, os homens aí, que os homens estão prontos, preparados e querendo. Mas, rapaz, é que nem foi. O cara tem um bigodinho na régua aí, hein? Mas, rapaz, ele tá só no bigode. Bigodinho da hora, hein? Mas, rapaz. Mulher gosta. Tem que vir, tem que vir. É o charme, é o charme. Isso é com esses dois caras, moral. Elion Veloso, Piauí. Canal Mobi 2.0. Fala, meu povo. Olha só, nós estamos aqui, ó, na localidade de São João, município de Elion Veloso, Piauí. Hoje, tradicional festa desse cara aqui, ó. Esse cara aqui que colocou nas velhadas festas aqui da região. Tô aqui com o Marcelo. Marcelo, cara, primeiramente, meu irmãozinho, parabenizar você por essa festa hoje. Top aqui na localidade de São João. Só tenho que agradecer a cada um dos seus amigos que vieram aqui. Agradecer primeiro a Deus e a cada um dos seus amigos que vieram aqui. E obrigado, viu? Cada um. Você que, né, coloca esse evento já vai fazer quatro anos que você vem realizando essa festa, né? Quatro anos. É quatro anos, não é isso? É. Quatro anos já. Quatro anos você sempre coloca essa tradição, né? A tradição, aquele futebol bem legal, né? Que hoje os amigos vieram em peso. Você colocou essas bandas também top aí pra participar desse evento. É verdade. Eu casei as melhores bandas que tem na região pra fazer esse evento hoje. Eu vejo uma coisa também, Marcelo. É o apoio forte aqui da sua família nessa festa. É verdade. A família em primeiro lugar, né? A família acho que é a base de tudo, né? Então você tá realizado hoje, né? Um sentimento de gratidão, né, Marcelo? É. Primeiro agradeço a Deus e meus amigos que vieram aqui no meu evento. Então essa festa, Marcelo, é uma tradição, né? Essa festa sempre ela vai ter. Todos os anos ela vai ter. Rapaz, sempre vai ter. Até o tempo que eu tiver com saúde e vivo, vai ter. Com fé em Deus. Então, Marcelo, eu quero lhe parabenizar você. Tivemos aqui desde cedo já com você. Toda a estrutura aí que você deu aí pra gente, pras bandas aí que a gente já observou, né? Durante toda a alimentação e hospedagem e tudo. Então, assim, parabenizar você também, cara. Vendo essa coragem de você estar realizando um evento top aqui na localidade de São João. É isso aí. Eu agradeço cada um e é nóis. Com fé em Deus, no próximo ano, nessa data, nós estamos juntos de novo. Beleza? Beleza, Flub, eu tô com ele, Marcelo. Aqui da localidade de São João, pro canal Móvel 2.0. Aqui da localidade de São João, pro canal Móvel 2.0.